O espaço é amplo, acolhedor e inspirador. Estamos num edifício icónico do final do século XIX, a antiga fábrica do álcool e do tabaco da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, nos Açores. Uma cidade pacata que viu nascer recentemente um novo polo de cultura e criação, o Arquipélago, Centro de Artes Contemporâneas. Um lugar polivalente e focado no incentivo às residências artísticas nacionais e internacionais com associação à comunidade. Partimos do edifício, partimos da identidade e do território. E, portanto, é isto que nós temos que trabalhar. Trabalhar com as populações locais, trazendo uma série de artistas, quer artistas locais, quer artistas nacionais, quer internacionais, e pensando no território, numa vertente completamente diferente. Pensadas para a contemporaneidade e na contemporaneidade. Envolver-se diretamente as nove vidas, envolver o local, mas aquilo que nos interessa é que este edifício seja local à escala global. Essa identidade muito própria suriana permitirá também que quem virá a trabalhar conosco conhecer outras realidades e, portanto, contará com outros desafios. Interessa-nos um projeto em que as artes estão muito ligadas à comunidade e ao território. Que a arte se sinta cómoda e se misture com a vida. Estas são as linhas que refletem a proposta arquitetónica do arquipélago concebida pelos arquitetos João Mendes Ribeiro e Francisco Vieira de Campos e Cristina Guedes, do Ateliê do Porto, menos é mais arquitetos. Materialidade e arquitetura juntas num edifício que relaciona tecnologia e nostalgia e que foi recentemente selecionado para o prestigiado Prémio de Arquitetura da União Europeia Miss Vanderhoel 2015. A pré-existência é tão forte que acabou por ser o tema dominante deste trabalho. Isto é, mesmo nos novos edifícios pegam uma proposta volumétrica que são muito semelhantes às pré-existências e nos alinhamentos e, portanto, há aqui uma espécie de continuidade num jogo de volumes entre pré-existência e edifício novo. No início nós tínhamos uma ideia um pouco diferente. Estávamos a tentar apostar em temas opostos. Estávamos a pensar que esses edifícios novos podiam ser pintados a branco e fazer um contraste muito forte com esta textura negra da pedra. Mas depois achámos mais interessante fazer o contrário que era expressar essa diferença de tecnologia mas usando os mesmos materiais. Portanto, é pedra também e estamos a usar os mesmos inertes desta pedra. O único material que nós depois introduzimos o novo é o latão como material que está na transição entre o velho ou o que estava e o novo que é também um material que é utilizado muito nos barcos. E tinha a ver também com a delicadeza, não é? Porque esta oposição de uma textura forte e ruda que é o betão e depois o material delicado que é o latão. Portanto, esta oposição também. O espaço está disponível para que a vida tome lugar e para que aconteçam é o que o João estava a dizer que aconteçam coisas boas e positivas aqui nestes pontos que é o que nós mais desejamos. Um polo criativo com vista para o mar e totalmente preparado para acolher teatro, dança, performance ou projetos de serviço educativo além de albergar uma biblioteca e vários espaços positivos. Um arquipélago no meio de um arquipélago um lugar transdisciplinar totalmente receptivo a propostas artísticas e que coloca os Açores no mapa mundial da arquitetura e da arte contemporânea. Açores 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 A CIDADE NO BRASIL